Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, dessa vez aqui pra gente fazer mais uma gameplayzinha de Spirit E dessa vez, uma buildzinha um pouquinho diferente, um tanto quanto diferente, mas que já faz uma grande mudança, certo? Vocês já estão vendo aí meu Spirit que tá de cabelinho novo, com a pinzinha vermelhinha, né, escolar ali do passe, que eu peguei já, tô level 27 no passe, quase 28 não, tá na metade do 27 ainda Bom, espero que vocês tenham curtido a minha nova Spiritzinha aqui, esse cabelão lindo, maravilhoso dela aqui, cara, olha só Bom, vamos às buildzinhas de perks aqui pessoal, tô levando o básico de sempre, porém dessa vez com Slop Butcher Muita gente sabe que Slop Butcher é muito bom pra Spirit Botar Slop Butcher no lugar do Pop Goes the Weasel faz você transformar Spirit numa Spirit um pouco mais agressiva Você que tem um certo preconceito contra Pop Goes the Weasel e diz que Pop Goes the Weasel é de jogadores que jogam pra trás, que jogam recuados, que jogam com medo Você pode botar aí na sua Spirit o Slop Butcher, se você é um cara que gosta de ser mais agressivo, que garante um pouco mais Não precisa de repente de tanto controle de gen e você joga muito bem em Spirit, recomendo você botar Slop Butcher na build que cai muito bem para Spirit, ok? Bora aqui para os perks, cara, Slop Butcher, o que que então esse perk faz, gigão? Tô novo no canal, tô começando agora por Spirit agora, sei lá Cada vez que eu hito padrão sobrevente, esse sobrevente ganha o efeito dilacerado O que que esse efeito dilacerado faz? Acrescenta 20% de slow na cura do sobrevivente Então o sobrevente vai se curar muito mais lento, ocasionando em sobrevente mais tempo machucado E mais tempo machucado é mais sobrevente gemendo E mais sobrevente gemendo é melhor para o Strider e você ouvir e pegar os caras no phase, ok? O que que o Strider faz então? Cada vez que o sobrevente está machucado ele geme 50% mais alto E cada vez que ele está full HP ele respira 20% mais alto, 25% mais alto, tá? Tô levando obviamente o churrasco com chili Eu preferi botar o churrasco com chili no lugar do... Do chamado da enfermeira, você pode botar o chamado da enfermeira no lugar do barbecue em chili, tá? Mas eu prefiro um pouco mais o barbecue em chili não só pelos pontos Mas eu gosto de ver mais no mapa quem está mais distribuído pelo mapa Do que um pouco mais próximo de mim com o chamado da enfermeira, tá? Cada vez que eu boto alguém no gancho, todo mundo já sabe, eu vejo a hora de quem está mais de 40% mais de mim E ganho o bônus de blood point no final da partida E obviamente, pra não tomar aqueles dois geradores logo de começo Intervenção corrompida, que tranqüe os três geradores mais estantes de mim por 120 segundos Dois minutinhos aí, ok? Bom, complementos de addons, tô levando qualquer complementos de addons aqui, bem simplesinhos Gosto bastante de duração, particularmente falando E tô levando velocidade, tá? Velocidade mais duração Nos oferendas, eu não botei absolutamente nada Deixei randomicamente, botei acho que uma grilandinha qualquer dessa daqui, marronzinha Então é isso aí, espero que vocês curtam a partidinha Não esquece de deixar o like e possível comentário Se você é novo no canal, tá conhecendo o canal por este vídeo Convido você a se inscrever, um grande abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre Valeu, falou e eu Ui, tamo junto Ok, só com o pressentimento que ia cair cold wind Cara, tá um frio do caramba, eu tô tremendo, cara Tá doido? Sabia Pega Ok Não precisei usar o phase com ela O cara já não tá dando nem wiggle, tá ligado? Tipo, af Spirit Bom, vamo lá Primeira down muito rápida Ó, o Poppy ia jogar muito agora Temos dois consoles aqui, dois PCs Ok A princípio não tô precisando do phase, hein Espero que não tenha ninguém de head-on aqui Os caras rusharam o imperador do celeiro ali full Curaram o maluco lá Correram, obviamente, pra cá Eu teria corrido Óbvio Ai, velho Ah, ela zoou o instahill, velho Mano Que jogada que seria essa, velho Mano Que jogada que seria Moonwalk Palette hit E pegar ela na Nego querendo da flashlight E pegar ela na Na janela, velho Nossa, mas eu dei uma vadora na janela, velho Obrigado Free hit Dead hard Isso É um do isso aqui Arrancada? Não Ok Ok Depois eu te pego Dead hard dela jogou muito ali Era duas down Ok Segunda dessa, Kate Não vejo ninguém no fundo O Slop Butcher vai jogar pra caramba agora Ok Eu vou no gancho Vou derrubar só Pra ganhar tempo Sabe por que que ela derrubou o safe? Vai, quita 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 Tá Jogo ganho, então Sabe por que que ela derrubou o safe aqui? Ela ficou aqui parada e derrubou assim? Porque a Kate disse Ela tá indo de Moonwalk Ela virou de costas Dead hard Nossa, ele tava no cantinho, cara Eu achei que ele tava dando a volta What the fuck, mano Ah, deixa eu terminar o gen, vai Deixa eu terminar o gen Ou não vai terminar, né? Acho que eu não vou terminar Deixar terminar o gen, não, mano Derrubar essa Claudete aqui Dead hard Dead hard Como eu odeio essa perk Counter a tudo nesse jogo Toma Já vai pro gancho Ou eu vou voltar lá pra dar um Quebrar o teu gen, mano Vamo lá Toma Pra ele ter pegado lindo No predictor ali Quebrar o gen Estão se curando Debaixo do gancho Como eu odeio o mineral Agora não, né? Ok Salvou Essa daqui Morre Nossa, ela passou por dentro De mim, velho Ok Desce? Deixa eu usar DS Já vamo fazer mais uma chase Olha essa Nia, velho Olha essa Nia, velho Na moral Não, quero fazer 4k Nessa partida aqui Dois mil anos depois Apela logo de uma vez E deu Se eu achar ele no barbecue Tá ferrado, cara Para lá Cara, muito entrou em armário Eu tô achando muito Que ele tá na xeque, velho Tá aqui Achei Bora lá, meu amigo Fazer mais uma chazezinha Que a gente quase não fez Nossa, ele ficou travado Eu também fiquei travado Óbvio, né? Eu sabia que tu ia dar slow vault De volta, mano Tava muito na cara GG Ok Só tem essa pallet Essa pallet E essa Huck aqui pra teamar Não Barret agressiva aí, velho Com Slapbut e Strider Fazendo seu trampo Que eu quebrei aquela pallet lá Droparam, né? Deixa eu pegar mais os pontinhos Acho que eu fiz 32k Nessa partida aqui, velho Não tenho certeza Mas eu acho que eu fiz 32k Tá tudo no máximo? Talvez, né? O David morreu na segunda hook Acho que eu não fiz 32k Nossa, cara Tá muito frio, velho Meu Deus do céu Quantos graus tá aqui agora, velho? 4 graus, cara 4 graus Que noção, velho 32k, é O que eu imaginei 32k, bro GGs manito Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido mais os vídeos aí no canal Não esquece de deixar o like Se possível, comentário Um grande abraço a todos vocês Tudo de melhor de sempre Valeu, falou E eu fui Tamo junto Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri